Mais uma cidade mineira suspendeu o carnaval de rua por causa da falta de dinheiro. Mas se depender dos folhões de São João Nepomuceno, na Zona da Mata, vai ter festa sim. São João Nepomuceno tem cerca de 26 mil habitantes. No carnaval, o número de pessoas na cidade quase dobra, de acordo com os organizadores. Mas este ano, a cidade se prepara para não ter o carnaval de rua. Ou seja, sem escola de samba e sem os tradicionais blocos. Como a preparação das escolas começa meses antes dos dias de carnaval, alguns materiais já estavam prontos. Escola nenhuma faz carnaval em cima da hora, faltando um mês, dois meses para o carnaval. Todas elas começam a se preparar bem antes. A gente vem reunindo com o prefeito desde novembro. Então ele deu uma esperança muito grande para as escolas. Falou que a prioridade dele seria fazer o carnaval e a exposição. Segundo a superintendência da Fundação Cultural de São João Nepomuceno, antes da decisão tomada pelo prefeito, já havia uma comissão formada para chegar a um acordo. O anúncio de que não teria repasse de verba para as escolas de samba e para os blocos, foi feito logo após que o novo prefeito tomou posse. Ele divulgou um vídeo na rede social. Como não tinha dinheiro no cofre, a prefeitura resolveu economizar. As festas que irão acontecer na cidade serão uma parceria entre os blocos e os clubes. Alguns blocos vão fazer bailes dentro de clube, outros com restaurantes, com comércio em outros pontos da cidade. Vão fazer o concentra, mas não sai. Outros blocos vão sair mesmo assim, sem a subvenção da prefeitura. O carnaval de São João não acabou, não vai acabar, porque o carnaval não acaba. Ele é um patrimônio do Brasil e de todas as cidades, de todos os brasileiros. É apenas um momento que nós estamos vivendo agora e acredito que para repensar e fazer um melhor carnaval no futuro. Então, vamos lá.